Hoje em dia eu acordei e não vi você comigo Depois de uma noite de amor é triste acordar sozinho Só encontrei o seu bilhete pedindo para eu esquecer O que será de mim agora ainda amo só você O teu cheiro ainda está em mim Não queria que fosse assim Amar não é sofrer Ouça agora nossa canção tocando Sei que você vai livrar momentos que estavam muito Ouça agora nossa canção tocando Sei que você vai livrar momentos que estávamos amando Hoje em quando eu acordei e não vi você comigo Depois de uma noite de amor Só encontrei o seu bilhete pedindo para eu esquecer O que será de mim agora ainda amo só você O teu cheiro ainda está em mim Não queria que fosse assim Amar não é sofrer Ouça agora nossa canção tocando Sei que você vai livrar momentos que estávamos amando Ouça agora nossa canção tocando Sei que você vai livrar momentos que estávamos amando Que você vai livrar momentos que estávamos amando Ouça agora nossa canção tocando Sei que você vai livrar momentos que estávamos amando Ouça agora nossa canção tocando